Tiago, eu estou começando agora. O que é melhor? Desenvolver um site ou uma máquina de vendas? Qual é a diferença entre os dois? É a mesma coisa? Eu vou responder essa pergunta depois da vinheta. Fica comigo até o final do vídeo. Ah, clique em se inscrever aqui e clique em gostei que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Roda aí! Meu nome é Tiago de Freitas, sou do Super Corretor de Seguros e eu trabalho com marketing digital para corretores de seguros já há mais de 10 anos. E uma das perguntas mais frequentes que eu recebo aqui na agência é sobre a diferença entre um site e uma máquina de vendas. E qual é o melhor para iniciar na internet? Vamos lá, eu vou explicar mais ou menos aqui nesse vídeo para que fique mais claro, principalmente para quem está começando agora. Para quem, seja quem está começando agora na profissão ou quem já tem tempo de profissão, mas está pensando em entrar na internet agora. As duas coisas são coisas muito semelhantes, tá? E geralmente depende muito da disponibilidade de verba que você tem para investimento. Quando nós falamos em desenvolver um site, pelo menos aqui na agência, nós estamos falando de duas coisas. A parte institucional, que é a sua marca, onde eu vou falar da sua corretora, vou falar as seguradoras que você trabalha, o tempo de trabalho que você tem, seu endereço, seu endereço físico, seus produtos que você trabalha. Vou citar lá quais produtos são primários, secundários, outros produtos que a gente costuma separar aqui de acordo com a importância desse produto na sua corretora. E nesse site eu vou criar já as máquinas de vendas que você precisa. Então, geralmente você pode fazer um site aí com até nove máquinas de vendas e você vai ter esse sistema pronto para começar a divulgar. Esse tem um valor de investimento. Na segunda hipótese, Thiago, eu quero começar só com a máquina de vendas. Qual é a diferença? Enquanto o site faz o institucional e tem lá um conjunto de máquinas de vendas, a máquina de vendas é um caminho específico para um determinado produto. Então, nós vamos criar nesse produto uma campanha, um site que fale desse produto, uma campanha para esse produto. Se você for trabalhar com email marketing, uma sequência de emails que converse com o seu lead desse produto. Então, é tudo específico para um produto. Então, dependendo do investimento que você vai fazer no início, você escolhe entre desenvolver um site ou desenvolver uma máquina de vendas. Qual é a diferença? Depois que você desenvolver esses dois sistemas, quando você desenvolve o site, o seu investimento é maior. Nós estamos falando aqui de nove máquinas de vendas. Você vai ter uma estrutura pronta para trabalhar com as melhores práticas que hoje você precisa na internet. Então, você já vai ter um sistema montado para isso. O que vai ficar faltando você fazer? Fazer a divulgação. Então, você vai ter um investimento depois desse em publicidade, em anúncio, em mídia. O que vai para o Google, vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para as mídias que vão trazer interessados para você. Quando você desenvolve a máquina de vendas, é a mesma coisa. Você cria uma estrutura que é exclusiva para um produto e depois você vai precisar também investir em publicidade. que são os anúncios, que é onde nós vamos buscar pessoas através do Google, Facebook, as redes sociais, Instagram e tudo mais. Onde as pessoas estão, nós precisamos trazê-la para a sua estrutura. Então, a diferença entre você desenvolver um site e uma máquina de vendas é a estrutura que você vai montar. Ou eu monto uma estrutura completa, falando tanto da minha corretora como dos produtos que eu trabalho, ou eu trabalho com uma estrutura única em um determinado produto. O que geralmente acontece, dependendo do caso, o corretor faz uma máquina, depois acrescenta um outro produto, um outro produto e ele vai acrescentando produtos conforme ele vai tendo resultados. Então, ele desenvolve o primeiro produto, começa a rodar, ele começa a ver que aquilo ali já está meio que no piloto automático, ele acrescenta mais um produto e outro, e outro, e outro. É um caminho. Outro caminho, monta toda uma estrutura, você vai ter lá, sei lá, nove máquinas de vendas dentro do seu sistema, mas não necessariamente você precisa investir em publicidade em todas as nove. Você pode fazer o mesmo esquema do outro lado também. Escolho um produto daqueles nove e invisto em publicidade, em anúncio. E aí, começam a rodar, depois eu começo a investir o outro, você já vai ter a estrutura pronta. A diferença, obviamente, é o investimento que você vai fazer em cada uma delas. Mas quando você vai desenvolver um site, é importante que você entenda isso. Ah, Tiago, mas o Zé Sobrinho aqui da esquina faz site para mim. É a mesma coisa disso que você está falando? Não. Eu estou explicando o que nós fazemos aqui na agência. Nós trabalhamos com o site já com as máquinas de vendas. Então, ele é um site que, por mais que seja institucional, já está pronto para você iniciar os anúncios e começar a fazer a propagação de leads, a prospecção de leads. Eu não tenho como saber quais são as formas de trabalho de outros profissionais. Existem outros sites que são só institucionais, que é um site só da corretora que fala brevemente de cada produto e aí um site desse já fica mais difícil. Você pode até anunciar esse site, mas ele vai ficar mais difícil de trazer resultado porque tem pouca informação. Não tem um sistema de venda montado. Quando você desenvolve um site aqui na agência, nós criamos praticamente nove sistemas de vendas, né? Para cada produto que é desenvolvido. Tá? Então, se você tinha dúvida aí entre criar um site ou criar uma máquina de venda, eu espero ter te ajudado. Se você tem mais dúvidas e quer falar comigo sobre valores, enfim, contratar um sistema conosco para colocar a sua corretora no ar, eu vou deixar o link aqui embaixo para você falar comigo direto no WhatsApp. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho